Eu quero soltar esse VT pra você, eu quero que você preste bem atenção sobre esse ator que marcou a história do cinema. Dá uma olhadinha aí. Olha aí, nós estamos falando de Marlon Brando. Marlon Brando é considerado até hoje um dos maiores atores de Hollywood. Ele e Laurence Olivier foram considerados os dois maiores atores do século XXI. Olha só, gente, que beleza, hein? Então, olha só. Ganhou dois Oscars, teve uma maneira única de interpretar como ninguém. Jovem, mostrava ali nos seus personagens a sua personalidade também. Que, segundo os biógrafos, diziam que aí estava o diferencial de Marlon Brando. Ele interpretava com aquilo que ele vivia, com a sua personalidade que ele tinha. Ora, agressivo, destemido, rebelde e muitas vezes delicado também. Então, olha só. Marlon Brando foi um grande ator, por isso eu coloquei pra vocês. Mas o que tem a ver Marlon Brando, esse grande ator, eu mesmo sou fã das atuações de Marlon Brando, sou muito fã, né? Quem não é? Poderoso chefão. Mas o que Marlon Brando tem a ver com o tema de hoje? O que tem a ver com o tema de hoje? A sua personalidade forte. Marlon Brando, teve uma criação junto com a sua irmã, onde o seu pai, ele não se dava com o pai. Muitas brigas, mas brigas mesmo. E o pior de tudo, onde mostra-se, onde veio muito a personalidade dele, por causa da mãe, que ele amava tanto. A mãe tinha um problema com alcoolismo. Era uma mulher que também gostava do cinema, fez teatro, mas era uma mulher sofrida, que foi dependente do álcool. E o Marlon, quando era menininho, muitas vezes o pai não fazia isso. Ele ia buscar a mãe alcoolizada na rua. Será que tudo isso, esse desajuste na ausência da mãe, do pai, na criação de uma criança, Isso pode atingir o futuro de uma criança, de um homem, de uma mulher. Pode sempre ser casos que vai precisar de ajuda ou não. Por isso, dá uma olhada agora no VT, sobre a ausência de pais, o que nós queremos falar com você também. Dá uma olhadinha aí. A presença dos pais sempre se fez necessária na educação dos filhos. E hoje, o que se vê, são crianças carentes que se encontram perdidas entre a internet, TV e videogames. O fato de ambos os pais trabalharem fora de casa é muitas vezes apontado como um dos principais motivos que levam a falhas na educação infantil e inúmeros tipos de problemas, principalmente ligados ao comportamento da criança. O importante é sabermos que pais ausentes não significa necessariamente pais displicentes. O que gera problema na educação das crianças não é o fato dos pais trabalharem fora, mas a maneira como se comprometem com a educação de seus filhos, a forma como administram seu tempo e o tipo efetivo de educação que colocam em prática. Existem famílias que, mesmo estando a maior parte do dia longe de seus filhos, conseguem manter um relacionamento próximo, afetuoso e se envolver na educação deles. Muito bem, gente. Por isso, para falarmos um pouquinho sobre esse assunto tão importante no nosso dia a dia, eu convidei aqui, veio novamente ele, que já está fazendo parte aqui dos nossos programas, o doutor Fernando Fernandes. Doutor Fernando, que é psiquiatra, também conhece pesquisador e palestrante. Doutor Fernando, muito boa tarde. Deus abençoe você. Está faltando, acho que o áudio... Só um minutinho, doutor. Está me ouvindo bem você, porque o teu áudio não voltou aqui para mim. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só prestar atenção. Boa tarde, doutor. Fala mais um oi aí. Vamos ver se a gente ouve agora. Ainda estamos sem seu áudio, sem seu retorno aqui, doutor. Espera um pouquinho só. Gente, então é o seguinte, nós estamos aqui tentando ver aqui a parte técnica com o doutor, doutor Fernando, que ele é um psiquiatra e ele vai nos ajudar a falar exatamente isso daí, né? Hoje, com a modernidade, hoje os pais, os dois, não só o marido, o homem, mas a esposa também, ela precisa trabalhar fora, porque o mundo hoje está necessitado que os dois, né? Hoje a mulher também, quando namoram os dois, a mulher já é independente, já tem a vida dela. E quando eles casam e vai ter uma família, obviamente, nas dificuldades do nosso país, principalmente hoje, os dois precisam trabalhar. E até que ponto, né? Por exemplo, a ausência da vida física do pai, da mãe, ou até a permanência dos pais em casa, mas que são ausentes na vida de uma criança, que impacto isso pode ocasionar na vida de um ser humano, tanto do rapaz quanto da moça? Então, essa pergunta aí que o padre já está colocando aqui, vamos ver se o doutor Fernando agora... Será? Ainda não? Nós não conseguimos ainda, é? Então, é o seguinte, gente, olha só. O padre colocou aí a questão do Marlon Brando, porque o Marlon Brando, me chamou a atenção, eu quis pegar um ator, porque sempre é bacana pra gente, a gente pegar um ícone, né? Do cinema, ou da música, ou do futebol, que a gente admira. Mas, às vezes, a gente não sabe o que teve por trás, né? E o Marlon Brando teve grandes dificuldades com a família, por isso que o padre colocou. Agora sim, vamos ver se o doutor... Alô, doutor, você está na escuta aí, ouvindo bem? Deixa eu ouvir agora você. Boa tarde, doutor. Eu estou ouvindo bem vocês, vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Agora sim, uma boa tarde, então, padre Marques, boa tarde aí, espectadores. Isso, muito boa tarde. Doutor Fernando, então, tá aí, o senhor já deve ter percebido, nós colocamos dois VTs, um do grande ator, não sei se você gosta dele, eu gosto muito da atuação dele, do nosso querido Marlon Brando, que já faleceu também, e coloquei também esse VT falando um pouco da ausência dos pais. Marlon Brando, também ele teve dificuldade, dificuldades vivendo com a sua família, tá? Com o pai e com a mãe. Por exemplo, a mãe dele morava com ele, mas era alcoólatra, e ele teve que ir buscar, muitas vezes, a mãe na rua e trazer para casa. Não era o pai, não. Ele, porque ele tinha dificuldade com o pai. Até que ponto, doutor? Tá aí a pergunta agora. Uma família que tem pai e mãe, às vezes, mesmo pais presentes fisicamente, mas também os pais que trabalham hoje em dia, muitas, às vezes, os dois trabalham, né? Tem que delegar para a escola ou para a avó a educação dos filhos. Existe um impacto forte na vida de um ser humano quando ele está no comecinho da vida dele sobre a ausência dos pais, ou de uma maneira ou de outra? Absolutamente. Nós podemos falar de coisas muito incisivas e marcantes, como abuso, negligência. Isso, hoje em dia, já se sabe que está muito relacionado ao desencadeamento na vida adulta, inclusive de alguns transtornos psiquiátricos, de fato, como transtorno bipolar ou depressão. Porém, muitas vezes, a criança não sofreu um abuso ou uma negligência muito evidente. Porém, o distanciamento afetivo dos pais, isso pode ter um impacto muito grande no desenvolvimento, sobretudo na primeira infância. Um exemplo extremo disso, padre, são as crianças, por exemplo, institucionalizadas, que acabam tendo uma série de, vamos dizer assim, fragilidades no desenvolvimento dela que podem comprometer uma vida na adolescência, uma vida adulta mais saudável e efetiva. Entendi. E olha só, então, a gente está vendo aí, através da ciência com o doutor, que sim, tem um impacto, a ausência dos pais na comunicação, no carinho, no momento que eles estão ali crescendo, porque a criança depende muito do pai e da mãe, principalmente da mãe. A mãe, principalmente, que ficou nove meses gestando ali, mas o pai também. Mas, doutor, eu quero deixar uma pergunta. Eu vou fazer um merchan, mas eu quero deixar essa pergunta aqui. Bem, então, nós já sabemos que os pais, eles são muito importantes para o início da criação de uma criança, daquilo que vai ser um ser humano no futuro, tá? Na sua personalidade, naquilo que ele pode ser, tudo isso. O senhor mesmo falou, pode levar problemas depressivos, bipolar, mas, dentro da ciência, da psiquiatria, a pergunta é essa, já já o senhor vai responder para mim e para os telespectadores. Quais seriam hoje recursos diante de pais que precisam trabalhar, a ausência de pais, o que que podem fazer para amenizar esse impacto doído na vida dos filhos? Daqui a pouquinho eu quero ouvir o doutor Fernando Fernandes falar. Doutor, já já a gente fala aí. Então, vamos continuar aqui, nós estamos com um assunto muito, muito legal. Olha aí, você que trabalha, você que é pai, você que é mãe, os avós, né? Então, aqui, ó, continuando a conversa com o doutor Fernando. Doutor, então, estamos falando aí sobre condições hoje atuais da vida moderna, os pais que precisam trabalhar, mas as crianças pequenininhas, eu sou de uma geração que a minha mãe criou a gente, era dona de casa, é dona de casa até hoje, minha mãe está viva, né? Graças a Deus, está aí com a gente. Mas os pais da gente, as mulheres, as mães, enquanto o pai trabalhava, a mãe ficava cuidando da gente, né? E agora a gente está vendo hoje uma nova geração onde os dois trabalham. E como o senhor falou, existe um impacto, sim, na vida, no crescimento, naquilo que pode ser o futuro de um rapaz. Quais seriam hoje, doutor Fernando, algumas técnicas, alguns exemplos que o senhor poderia dar para esses pais onde os filhos não estão no dia a dia com eles ali? Existem algumas técnicas? Olha, eu não diria técnicas, mas existem alguns princípios de relacionamento que podem ser implementados, né? Como o senhor falou, mudou um pouco a configuração laboral das famílias, né? Eu também fui de uma geração que meu pai ia trabalhar, minha mãe ficava comigo em casa. Hoje isso mudou e não necessariamente isso precisa ter um problema, não precisa ser um problema. Porém, alguns cuidados precisam ser tomados, né? No que falta em tempo, não pode faltar em interesse e dedicação. Separar, por exemplo, alguns momentos como regulares de ter contato e interação na família, sabe? Aquele momento de levar para a escola, de buscar da escola, de almoçar, de jantar juntos, esses rituais familiares mostrando uma interação é muito importante. Mostre também interesse pela vida dos seus filhos. Ele vai crescer sabendo que alguém está interessado no seu desenvolvimento, nos seus pequenos problemas do dia a dia. Alguém com quem ele possa interagir. Exerça, no período que isso é possível, essa proximidade e essa cumplicidade. O seu filho tem que se sentir cúmplice de você. E resumindo numa palavra, padre, a família tem que mostrar coesão. Isso é o mais importante, muito mais do que o tempo fisicamente presente. Muitas vezes, uma família que tem um tempo fisicamente presente, mas é desfuncional e vive brigando, não está tendo coesão. Isso não adianta. Então é muito importante, no tempo que existe de interação, que as famílias mostrem coesão e interesse uns pelas vidas dos outros. Porque isso que é exercer a vida familiar, e isso que vai fazer com que a criança cresça com segurança e cresça de uma maneira próxima, afetivamente, dos pais. Perfeito. Até porque a gente percebe que tem criança muito novinha, por falta da coesão entre os pais, mesmo pais separados, né, Fernando? Sim. Mesmo pais separados. Mas que haja uma coesão de amizade e respeito na hora de educar os filhos. Tem criança que ela é obrigada... Olha só, você que vai falar isso pra mim melhor do que nunca, né? Tem criança que às vezes tem que fazer o papel masculino da ausência do pai, porque o pai não faz o básico na vida da casa. Então, às vezes, um filho, pequenininho de tudo, às vezes novinho, tem que fazer a parte do pai ou da mãe. E isso também cria um impacto muito difícil, que faz a criança sofrer. É ou não é? É um impacto e uma confusão muito grande, padre. Como o senhor falou, às vezes os pais estão separados, o que infelizmente é muito comum hoje em dia, mas é coisa da vida. Mas se eles mostrarem uma amizade, uma coesão na educação da criança, pode, as coisas podem ir muito bem, apesar disso. Só que eu já vi, padre, coisa pior do que você falou. Eu já vi criança que tinha sentimento de culpa em se sentir bem, em se alegrar com o pai ou a mãe, achando que estava atraindo o outro. Então, uma criança era tão confusa, tadinha, que muitas vezes ela saía com o pai, quando ela tinha os dias com o pai. Ela se divertia com o pai, ela sentia culpa pelo fato do pai e a mãe estarem brigados, então era como se ela estivesse traindo a mãe. Isso pode acontecer ou vice-versa. Imagina a confusão, a falta de coesão, uma falta de coesão dessa, né? A confusão que causa numa criança e, obviamente, terá impacto no desenvolvimento dela. Verdade. Inclusive, semana passada, a gente deu o exemplo de Gary Cooper, o outro ator, que se separou da esposa com a filha, né? Moravam juntos e ficou um tempo morando fora, né? A mãe, olha só, você falou da questão da coesão, combinou com ele, independente da gente não estar vivendo mais hoje juntos, eles conversaram para educar a menina como se o pai não tivesse saído de casa, como se os dois fossem grandes amigos. Então, a mãe falava, filha, é o seguinte, quando o seu pai chegar aqui, trate-o como se ele estivesse morando todos os dias aqui. A mamãe ama o seu pai, trata ele bem. Então, a mãe suavizava aquele impacto que a criança não se sentia culpada. Falou, não, você vai com o papai, vai passear com o papai, é a vez do papai te buscar, né? Você fica lá, qualquer coisa liga para a mãe, mas fica com o papai. Quer dizer, essa coesão é muito importante para criar, para suavizar essa ausência paterna e materna. Doutor, uma última pergunta, rapidinho. A questão também, o senhor falou, o senhor já deu a resposta. Eu me lembro que eu conheci um casal que os dois trabalhavam, mas os dois vinham almoçar, na hora do almoço os dois se encontravam com o filho. E quando eu fui na casa deles, eu fiquei impactado. Ele falou assim, na época, padre, só me dá um tempinho, conversa um pouquinho com a minha esposa aí, porque agora eu vou brincar com o meu filho, eu tenho 15 minutos. Os 15 minutos que eu tenho é inteiramente para ele. E ele ficava brincando lá dentro com o filho. Depois de 15 minutos, ele voltava e falava, padre, agora beleza, tudo bem, como é que o senhor está? Isso é muito importante também, é isso que o senhor fala também, de ser um dos elementos, princípios, para poder viver os dois pais trabalhando fora. Absolutamente, né? A presença desses ritos familiares são muito importantes e muito negligenciados hoje em dia, por causa da vida corrida, acaba se abrindo mão disso. E eu recomendo a todos, não abra mão desses momentos. Isso aí tem que ser um ritual bacana, um ritual de harmonia familiar. E um outro ponto nessa história que o senhor contou é o seguinte, vale muito mais a qualidade do contato que nós temos com as pessoas, padre. Isso vale na vida familiar e na vida social de maneira geral. Vale muito mais a quantidade, desculpa, a qualidade do contato que a gente tem, a devoção que a gente tem, do que o tempo que a gente dedica às pessoas. Porque a gente dedicar bastante tempo a uma pessoa mais emburrado, e sentindo uma perda de tempo àquilo, é melhor não dedicar. Show de bola, show de bola. Doutor Fernando, muito obrigado, viu, pela sua colocação, foi ótima. A gente percebe assim que o senhor realmente é abençoado, é muito esclarecido, e está ajudando muitas pessoas na nova geração, como passar por cima de tudo isso aí. Deus abençoe você e até a próxima. Oi, família, padre, posso mandar um recado? Sim. Olha, muito do que eu usufruo da companhia da minha esposa e de tudo que ela me oferece de bem, eu devo aos pais dela, que são católicos e seguem o Rede Vida, então eu tenho certeza que eles estão me vendo, um abraço para eles aí. Olha aí, Deus abençoe, Fernando, bacana, hein, bacana o seu texto em cima. Até a próxima aí, viu? Até a próxima. Que bacana, hein, você vê, gente? Um pai de família, né? É bacana a gente ter um cristão profissional falando da ciência, mas ajudando como promover a família, né? É isso aí.